Um dia depois das greves e dos protestos estudantis que correram todo o mundo, centenas de milhares de pessoas participaram também em vários pontos do globo, em marchas pelo clima, em França juntaram várias milhares de pessoas. Só em Paris houve vários cortejos que acabaram por convergir junto à obra e seguiram depois juntos para a Praça da República. O protesto decorreu sem problemas, apesar de acontecer no mesmo dia, em que os coletes amarelos organizaram manifestações que acabaram por degenerarem violência. Foram organizados em todo o país cerca de 200 eventos por parte de pelo menos 140 organizações, incluindo a filial francesa da Greenpeace e a Fundação Nicolas Hulot. O objetivo foi pedir aos políticos mais ação concreta para defender o planeta e lutar contra as mudanças climáticas.